O nosso repórter Lucas Leal, ele passeou aqui pela região também, pela região serrana, para entender um pouco como é que os comerciantes se sentiram nesses últimos dois dias, já que não teve neve, mas as pessoas não deixaram de vir para cá. E também, claro, o que os próprios turistas sentiram. Olha, muitos até se emocionaram. Vamos dar uma olhada então na matéria de Lucas Leal. A neve que caiu nesta madrugada na Serra Catarinense animou os turistas. Essa família veio em 13 pessoas e ainda comemora ter presenciado esse fenômeno da natureza. Foi muito legal. A turma toda gritando neve, neve, neve. Estava muito bonito. A gente ficou das nove até meia-noite e meia esperando a neve. Dentro do carro, naquele frio, naquela esperança de ver alguma coisa. Quando a gente ouviu alguém falando neve, neve, a gente saiu correndo. Conseguiu fazer umas fotos, umas filmagens, mas foi bem legal. O movimento tem sido suficiente para os comerciantes sentirem a diferença nas vendas. Como a Natália, proprietária dessa lanchonete. Uma diferença muito grande. O movimento aumentou e tem o fluxo de muita gente dentro da cidade, né? Os hotéis da cidade ainda estão com as reservas esgotadas até pelo menos esse final de semana. Mas a pandemia impõe condições, né? É o caso desse parque aqui, que está fechado para visitação, assim como outros pontos turísticos da cidade. Mas essas limitações da pandemia não desanimaram moradores e turistas que ainda seguem por aqui com a expectativa alta para ver a paisagem coberta de branco. Tem esperança de ainda ver? Olha, pelo que dizem, não. Mas, né? Um friozinho assim já é bom. Um friozinho assim já é bom.